Você sabia que agora nós temos um dash em Power BI para ajudar a monitorar o SQL Server dos nossos clientes? Pois é, vem comigo que eu vou te apresentar o Power Monitor. É um dash que o nosso time de BI fez, que está dentro do Power Alert e nos ajuda a complementar o sistema de alerta para ter um monitoramento numa TV ou no monitor. Vambora comigo! Criamos um dash no Power BI, chamamos de Power Monitor, que você pode botar no monitor numa TV para ficar vendo as informações do seu SQL. Bem legal, um pedido antigo e nessa versão do Power Alerts a gente finalmente colocou isso na prática e já tem cliente usando a televisão lá na parede e feliz da vida. Então esse cara eu montei parte por parte daqui para quase todas aquelas informações que eu achava que seria legal eu como DBA ter para poder estar validando o banco. Então aqui em cima tem informações padrão de valores de performance, deadlock, CPU, batch request, conexões, page life, memória disponível. Repare que além do valor, o Rafael que fez esse dash aqui, que é do nosso time de BI, é o responsável pelo nosso BI, ele colocou uns gráficos aqui atrás, olha que legal. Então você tem um valor que lá está escondido, tem um gráfico lá com as informações, você bate o olho. Ficou bem legal isso aqui, duas informações no mesmo lugar. Muito legal esse dash aqui do Rafael. Aqui embaixo eu tenho os alertas, então aquele monte de alerta que eu mostrei para vocês, se ele abrir um alerta vai aparecer aqui. Então quando você vê um alerta aqui, ele não foi resolvido, ele vai aparecer aqui nesse dash. Quando ele sair, foi resolvido, ele vai sair. E aí você consegue ficar monitorando isso. TempDB, tem aqui o monitoramento de dados e logs, que é uma base que explode com frequências no cliente. É bom a gente dar uma olhada. Temos aqui disco, como é que está a fila de disco, que é um gráfico que tem aqui atrás. Como é que está o uso de disco desse servidor. Lock, então eu tenho o total de locks nessa partezinha aqui. Quantos locks eu tenho e o maior tempo, que é bem legal. Então eu tenho 30 locks, beleza. Isso é 10 segundos ou 10 minutos. A gente mostra isso aqui também para vocês. Ficou bem top esse. Nessa partezinha aqui do meio eu tenho as queries que estão demorando. Então se você tiver top 10 as queries em execução lá, se a query tiver duas, três horas lá no top, ela vai aparecer aqui e quando ela acabar, ela sai. E você vai ter uma visualização disso fácil. Jobs. É sempre bom a gente monitorar o que está rodando. Tem ambientes que tem muitos jobs, que isso aqui é bem crítico para eles. Então a gente colocou aqui também os jobs que estão rodando. E os jobs que falharam nas últimas 24 horas vão aparecer aqui. Na parte de baixo eu tenho o CPU, que é mais importante um pouco, que costuma dar 100% direto. Porque CPU no SQL é caro. Então normalmente você nunca sobra muito a CPU. E aí constantemente tem problema de CPU, subindo muito. E a gente botou um gráfico mais detalhado aqui para você ver na última hora como é que está a CPU. Os waits daquela instância no intervalo de tempo, em 30 minutos aqui nesse caso. Então quais são os waits que aconteceram nos últimos 30 minutos. É legal. E uma informação que a gente tem no profile de queries demoradas, que vai mostrar aqui quanto que você tem, quantas queries demoraram mais de 3 segundos na última hora. Você vê um pico aqui, deu uma agarrada, deu um lock, deu alguma coisa que travou o seu ambiente. Aqui embaixo fica rodando várias informações da instância, do cliente, do servidor e etc. Que é um labelzinho que fica rodando aqui bem legal também, que o Rafael fez para a gente. Show! Então você pode ter esse cara. O que você precisa ter? Power BI. Então esse Power BI é seu. Você tem que ter. Você vai entrar lá no administrador do Power BI e vai procurar o nosso app lá, que vai aparecer esse dash lá dentro da sua conta do Power BI, com a ajuda do nosso time de BI, que eles conseguem ajudar vocês a configurar isso. Mas a licença é por conta do cliente. Curtiu o Power Monitor? Ele vem com o Power Alerts. Então se você quiser ter o Power Alerts e o Power Monitor, entre em contato com a Power Tune, que a gente agenda, faz uma call, tira suas dúvidas para que você possa ter essa ferramenta top aí para ajudar a monitorar o seu SQL Server. Combinado? Fico na guarda, hein? Tchau!